Oi gente, tudo bom? Mais um vídeo de base, estamos na nossa semana de base. Eu espero muito que vocês estejam gostando dos vídeos. Se você está gostando do vídeo, já clica no gostei e vamos para a base de hoje. A base de hoje é a No Filter da marca Love Beauty. A base vem nessa embalagem bem bonita, que é uma embalagem com 30ml de produto, que é uma quantidade assim, bem normal. Porém, logo assim no início, quando começa a usar, quando você abre, salta a base, sabe? Eu não sei o que tem aqui dentro, você tem que ficar batendo assim para o produto descer, porque a tendência é você deixar ela assim, né? De pezinho, então o produto desce todo, faz meio que uma lambancinha aí. Vou falar, gente, da descrição do produto, o que a marca promete, o que ela descreve do produto. Então diz, pele perfeita, sem filtros, alta cobertura, longa duração, cria camadas, né, que você pode aplicar mais do que uma camada, eye free, mate, aveludado, não testem animais, pele natural com ótima cobertura, contém ácido hialurônico e uma secagem rápida. Disso tudo, o que eu achei? Pele perfeita, eu acho complicado, porque o perfeito para cada pessoa é de um jeito, mas eu não acho que seja uma pele perfeita, porque como ela é de alta cobertura, a próxima descrição do produto é alta cobertura, então ela dá uma alta cobertura para a pele, ela cobre bastante, então já não fica aquela coisa assim, pele perfeita natural, sabe? Você vê que a pessoa está de base, porque é um rebocão, embora ela até que tenha uma textura fina, não é aquela base de alta cobertura tão grossa, mas eu não achei assim que seja, eu não achei que seja assim pele perfeita, sabe? Mas ela deixa a pele bonita assim, um acabamento bonito, mas não perfeito, sabe? Dá para usar uns filtros sim. longa duração, ela tem uma duração excelente mesmo, dura super, cria camadas, dá para fazer camadas, se você quiser pode fazer tranquilamente, ela aceita, ela é uma base mais sequinha mesmo, e o ácido hialurônico é uma questão aí mais de tempo, de dar um certo conforto na pele, e realmente ela é bem confortável. O cheiro dela, gente, é um cheiro que eu não me lembro, vamos ver. Nossa, quase que nem senti, viu? É um cheiro bem suave, parece um cheirinho de creme assim, mas é bem suave. Então vamos aplicar ela para vocês verem a cobertura, vamos fazer o teste d'água, vamos fazer o teste do flash, vamos fazer todos os testes que a gente pode fazer. Ela tem uma super cobertura, gostei muito, é aquela base para quando você quer esconder tudo, ela cobre, consegue se fazer camada em cima de camada, então se você quiser cobrir mais um pouco ainda dá para fazer. Ela tem uma aplicação muito fácil, então é uma base bem legal. A aplicação dela, gente, tanto com pincel como com a esponja é muito fácil, vocês conseguem ver que você vai espalhando de uma forma bem fácil, ela cobre muito, dá para ver que cobriu manchinha, cobriu olheira. E com a esponja também é bem fácil de aplicar, a esponja suga um pouquinho do produto, mas nada demais, você pode vir com um pouquinho mais de produto na área que você achar que faltou um pouquinho. Vamos ver se ela transfere? Eu vou apertar aqui, ela é uma base mate, então acho que ela não vai transferir muito não. Transferiu um pouquinho, vou ver o outro lado. Um pouco também, ó. Aqui dá para ver, ó, que está levemente amareladinho. Aqui embaixo está mais, ó. Deixa eu ver, peraí. Acho que aqui dá para vocês verem, ó. Passou um pouco. Esse lado que apareceu mais foi esse aqui, então o que eu passei depois, então secou menos. Vamos aplicar a água, para a gente ver se é a prova d'água ou não. Eu estou com o meu cabelo limpíssimo, acabei de lavar, então eu não quero molhar ele, não. Ó, saiu só a água. Ela é bem resistente, ó. Não está ficando branco. Ó, só a água. Então, teste da água, ok. A duração, como eu falei para vocês, ela dura muito bem. É uma coisa que vocês vão ter que ver dependendo do clima de vocês, do seu tipo de pele. Minha pele está assim mais normal, aqui não anda muito quente, embora estamos quase em novembro, mas aqui ainda está dando os dias mais a menos, usando a temperatura na média de 15 a 19 graus, por aí nada, super quente. Ela se comporta super bem nesse clima, assim, bem ameno, mas já testei ela num dia mais quente, que deu aqui, que foi um dia que acho que deu quase 30 graus, e eu achei que ela durou bastante, ela se comportou bem, ela não se moveu, ela não saiu do lugar, ela não deixou minha pele mais oleosa, mas isso vai depender muito da sua pele. Mas como ela é mais sequinha, ela é uma base mais mate, eu acho que ela vai funcionar bem em pele oleosa. Ela tem seis opções de cores, e vocês viram aí aplicando, que ela ficou mais clara que a minha pele, porém, das três primeiras cores, a terceira cor ia ficar mais escura, eu optei pela segunda, que daí ficou clara, é uma base que eu vou ter que misturar com outras, pra eu conseguir usar, porque ela tá muito clara, né, principalmente agora no verão, que a gente começa a sair mais, mais piscina, praia, a gente vai ficando mais morena, eu principalmente pego cor muito fácil, eu já tenho o rosto mais claro, mas usar uma base mais clara ainda não rola, então acabou que eu comprei o tom, assim, bem, mais ou menos, mas não tinha um tom exato pra mim, então eu achei a cartela de cores da marca, bem pouca, tipo, seis tons só, e aqui no box de informações, tá, a gente vai ter a lista, dos meus tons de base, e outras bases, pra vocês meio que se basearem, esse tom ficou um pouco mais claro, mas não é que eu não consiga usar, se eu fosse usar ele diretamente no rosto, fazendo truques, eu poderia fazer um contorno cremoso, pra dar mais sombra, assim, no rosto, até que eu conseguiria usar, sabe, então, mas, só pra vocês terem uma ideia, nos tons aqui embaixo tem uma listinha, ela é uma base que custa aí de R$30, R$35,90, então ela tem um preço bem legal, não é uma base cara, pra encontrar, eu acredito que você encontra ela em lojas online, eu comprei a minha em loja online, mas, você deve encontrar em loja física, em lojas online, você encontra, assim, muitas e muitas lojas, a minha eu comprei na época cosméticos, mas tem muitas lojas que vendem os produtos da Love, então, se você jogar na internet, ali você acha, sim, é muito fácil, é uma base que eu indicaria, pra quem gosta de cobertura, tá, que gosta, assim, de pele bem reboco, que não tem muitas linhas, porque por ela ser uma base bem reboco, ela dá uma leve marcada, assim, ela acumula um pouquinho, acumula aqui abaixo dos olhos, não é uma coisa que me incomoda, porque eu vencelo bem essa região, então, vai muito do seu gosto de maquiagem, mas ela vai, ela pode dar uma acumuladinha, uma pele madura, que tem mais linhas, não é uma base que vai dar certo, ela já tem uma cobertura mais pesada, então vai tender a marcar mais ainda, indicaria pra uma pele mista, pele normal, pele mista, normal, oleosa, uma pele assim, pele seca, eu acho que não vai gostar muito, porque ela é mais sequinha também, então, não é um seco esturricado, tá, gente, existem bases, que tem uma textura bem, bem seca, não é o caso dessa, mas, teria de você testar, seria de você testar a base, mas acho que, por ela ter a proposta de uma base mate, acho que seria de normal a oleosa. Gente, de tudo, assim, anota, eu vou dar um 3,5, porque o que eu não gostei foi da cartela de cores, já falei isso em outras bases aqui, de outras resenhas, porque eu baixo bastante a nota em relação a essa coisa de cor, porque eu entendo para a marca que é complicado chegar no mercado com muitas e muitas cores, mas 6 cores eu acho pouco, pelo menos umas 10, 12 cores, acho que já seria melhor, porque, que nem eu digo assim, o meu tom de pele é um tom médio, e eu já não tenho um tom exato para mim, ou eu vou usar uma cor mais escura, ou vou usar uma cor mais clara, então fica complicado a gente querer, o produto é excelente, a marca tem produtos muito bons, a base é muito boa, mas a cor ficou aí desejando, então espero muito que a marca traga mais cores, intercalando com essas que eles já tem, que com certeza vai ser sucesso. Então essa é a minha resenha da base No Filter da Love Beauty, espero muito que vocês tenham gostado, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!